Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito importante aqui para quem pretende continuar os próximos anos jogar PES no PlayStation 4 e no Xbox One, porque tivemos confirmado qual será o motor gráfico utilizado nos próximos anos para o Pro Evolution Soccer nessa geração. Então fica adiante ao final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, já clica no gostei e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES 2021 também, tranquilo? Sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, que o PES 2021 seria utilizado na Fox Engine e isso já não é novidade para ninguém. Inclusive, há um pouco mais de dois meses eu trouxe um vídeo confirmando esse fator. Muitas pessoas ainda tinham alguma esperança do PES 2021 já ser na Unreal Engine. Eu trouxe a confirmação, algumas pessoas ainda não acreditaram, porém com o anúncio oficial do PES 2021 e do PES 2022 vocês puderam ver claramente que isso de fato é o que vai acontecer. Simplesmente o PES 2022, só aí sim teremos a Unreal Engine e o PES 2021 em todas as gerações terá sim ainda sendo mantido a Fox Engine. Mas ainda muitas pessoas estavam me perguntando, Bom, Manoelba, e a partir do PES 2022 que teremos a Unreal Engine para o PlayStation 5? Será que ela virá para o PlayStation 4 e o Xbox One também? Bom pessoal, por incrível que pareça, hoje tivemos a confirmação do que irá acontecer nos próximos anos. Inclusive, não nos próximos anos, mas para sempre. Tivemos a confirmação de qual motor gráfico será mantido para o PlayStation 4 e o Xbox One. E eu acho isso uma informação muito importante, principalmente para você, que não vai ter condições de comprar o PlayStation 5 já nos próximos anos, porque o console irá vir custando muito caro e pretende sim continuar por mais 5 anos, pelo menos, no PlayStation 4 e no Xbox One, né pessoal? E infelizmente tivemos a informação que não é tão boa, mas é prejudicial a franquia nessas gerações, né pessoal? Vocês vão entender melhor o que eu vou falar aqui para vocês. Como eu falei para vocês, a Unreal Engine está introduzida de vez no PES a partir da versão 2022, que será sim lançada para todas as plataformas, tanto PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. A Konami essa semana liberou um teaser de anúncio, já anunciando sim que esse tal motor gráfico seria incluído já na próxima versão, logo após o PES 2021, mas sim no PES 2022. E aí sim, causou uma euforia gigantesca. Muitas pessoas estão muito ansiosas, porque falaram, não cara, esse será o jogo tanto da nova geração quanto da antiga. E hoje, o Ken Mazuda, que é o produtor do PES, produtor da marca PES lá no Japão, ele confirmou que para o PlayStation 4, o Xbox One será mantido para sempre a Fox Engine, né galera? A Fox Engine será mantida para sempre nessas gerações. E infelizmente, a Unreal Engine, que é esse novo motor gráfico que será introduzido na franquia, chegará apenas para a nova geração e não será incluído na antiga, como muitas pessoas pensavam. Eu não trouxe essa informação anteriormente, porque antes disso nós não tínhamos informações que indicassem o que iria acontecer, que mostrassem que ou manteriam a mesma, ou incluíam a nova para a antiga geração. E hoje sim, tivemos a confirmação de que infelizmente não teremos Unreal Engine no PlayStation 4 e no Xbox One, e sim, a falecida, afinada Fox Engine, mantendo para os próximos anos nessa geração. Isso já não deixa nada mais claro que o planejamento da Konami para os próximos anos é manter o estilo de Season Update para a antiga geração. Então, o que acontecerá, Manoel Bapão? Para você que irá comprar o PlayStation 5 ou o Xbox Series X, você receberá o jogo completamente novo. Um PS 2022 com a Unreal Engine, com novos modos de jogo, com um novo menu, com um novo gráfico, com uma nova jogabilidade totalmente refeita do zero. E para eu que vou continuar no PlayStation 4 e no Xbox One, Manoel Bapão, o que vai acontecer comigo? Você receberá uma versão Season Update todos os anos. Sim, cara, você receberá uma versão Season Update até o game parar de ser lançado nesse console. E o sim, infelizmente, vai acontecer, é o planejamento que a Konami sim está adotando, muito parecido com o que a EA Sports fez na última transição, que eles lançaram sim uma versão nova e totalmente refeita para o PlayStation 4 e o Xbox One, e para o Xbox 360 e para o PlayStation 3 eles lançaram a versão Legacy, uma versão sem grandes melhorias, com apenas atualizações de uniformes, elencos e também de menus. Então, isso acontecerá para o PlayStation 4 e o Xbox One sim, pessoal. Infelizmente, para muitas pessoas isso é uma péssima notícia, e muito para mim também, porque eu esperava muito que a Konami fosse adotar o estilo de lançamento que fizeram nessa tal geração que é o Xbox, onde se sente e tudo mais, que eles incluíram sim, não a versão Legacy, mas uma versão com muitas mudanças e muitas melhorias. E eles mudaram sim totalmente o seu planejamento, e a partir dos próximos anos será foco 100% na nova geração, galera. Eu não sei até quando o game irá ser lançado para o PlayStation 4 e o Xbox One. Eu diria para vocês que o game deve ser lançado até a versão, sei que 2024, 2025. Aí sim deve ser parado de lançar e lançar apenas para a nova, que é o PlayStation 5, né, pessoal? Acho que por essas datas isso deve estar acontecendo, ou até antes, né, pessoal? Então vamos esperar para ver o que irá acontecer, né, mano? Mas infelizmente, a galera do PlayStation 4 e do Xbox One irá receber todo ano um Season Update. Então, o que você joga agora? No PS 2020 será mantido para o PS 2021, será mantido para o PS 2022 e assim por diante. Não teremos grandes modificações. É claro que deve ter alteração, porque eles não irão lançar a mesma, exatamente a mesma versão, mas basicamente o que temos de gráfico, o que temos de jogabilidade, atualmente no PS 2020 deve sim ser mantido até o game ser parado de lançar para a antiga geração de consoles, né, galera? Eu achei isso uma informação essencial e trazeria um vídeo completinho só para falar sobre isso, eu achei de extrema importância. Porque, querendo ou não, o Brasil é um país que o dólar está nas alturas, o real está muito desvalorizado e o console, pelo menos nesse lançamento aqui, virá custando um absurdo. Eu tenho certeza que muitas pessoas não terão condições de comprar esse console, até quem tem condição vai optar por não querer gastar tanto dinheiro assim em um videogame, né, mano? Eu tenho certeza que muitas pessoas irão optar por fazer isso também. Então, eu tenho certeza que o PlayStation 5 não vai chegar nas mãos de todo mundo, né, pessoal? Então, muitas pessoas ainda assim irão prosseguindo mais alguns anos o PlayStation 4. Então, é muito importante saber disso, que infelizmente o console não receberá alteração, pelo menos em quesito PES. Talvez a EA Sports também faça isso, porque fez na última geração, fez na última transição, então deve sim também manter o mesmo planejamento para esse ano, para incluir apenas modificações no PlayStation 5 e, infelizmente, manter o PS4 com poucas melhorias, mas o PS, infelizmente, isso é confirmado, pessoal. Isso é confirmado. Teremos Season Update para o PlayStation 4 e Xbox One todos os próximos anos. O que você achou dessa informação? Você curtiu? Obviamente você não curtiu, né, mas vai ser muito bom para franquias fazerem isso, porque eles não irão conseguir focar ao máximo em trazer muitas modificações para a nova geração, né, galera? Porque, como vocês sabem, eles falaram sim que como eles se limitavam muito a incluir melhorias para as duas gerações, eles acabavam ficando sem tempo de incluir e trabalhar em novos modos. Então, eles incluíram sim por esse planejamento para incluir realmente uma versão nova para a nova geração e manter a antiga, querendo ou não, é o certo a se fazer. Eu não gostei dessa informação, como todos vocês também possivelmente não tenham gostado, mas se nós queremos um dia ter um avanço maior desse game, que eles conseguem trabalhar, quem sabe, um modo história, uma nova Master League, um novo rumo a estrelato, esse realmente é a única alternativa, é a única opção mesmo, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, a equipe deles são pequenas, poucos recursos, então eles não têm um tanto tempo assim hábil para conseguir trabalhar em dois consoles e incluir grandes novidades para os dois consoles. Então, infelizmente, essa decisão foi tomada e não teremos grandes modificações para o PlayStation 4 a partir dos próximos anos. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês deixaram o seu gostei aqui abaixo, me inscrevam também lá no meu Instagram e no meu canal secundário. Eu fico por aqui, se inscrevam aqui também, não vão perder nada. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus